to no game queus bencada mama Tu é teto só firme gira Ode drippin no quarto do nega Atafaca só quem me veja Controle a tua dama Da-te cornea Não me segue bala Você não faz cair Olha o meu nega Tem pra pipoca, tá mal e dá matança Tá mal e dá matança Tá mal e dá matança I don't give a shit Tô nesse game com a bênção da mama Mama reza every day Vou matar o bicho e vou gritar trickei Isso é matança reira, tá na dança Fala em uma dinheima então a gente amassa Água do chefe é capuca moniga Mas aqui ninguém tá vida para cuca Outra dama me chupa tipo de açúcar Só quero money pra me dar belé Esse é o primeiro hit da maçoche Putos pediram pa pausar um coche Cheiro da fama não sinto de longe Se é pra subir nunca vai salone Baby que barrava também já rolou Eu gasto money tipo brincadeira Sei que mo flota levanta poeira Controle a tua dama tá te cornea Eu quero te veja Todos eles querem viver na rocha Mas isso aqui nunca vai acontecer Pego uma galha e meto na forca Eu tô a bane Eu sou drip no bar Lançamos um gripe No game eu tô com a bênção da mama No game eu tô com a dança D.K. No game eu tô com a dança Eu tô com a dança Eu tô drip no quarto do nega Madafaca só quem me veja Eu matei Tá desmada a faca que eu inspirei Todos eles querem me tirar o trono Já não tem como só me sinto um rei Bebendo a beijaperei Todas as moniga que eu nunca amei Fã com a baby forro que eu ignorei Tô todos os dias no oi Mando um xarope pra todo meu home Dizem-se amigo mas eles são feitos Já tô cansado com essa toda droga Sempre vou desapertar tipo sou mola Dizem se rap é mas vivem desmola Pra cometer homicídio Dou de cabeça queres comprimido Dropo o betifo que tenho feitiço Contra bebi já não quero comprimiço Bebi bebi fica pra matar o atender Tava morrer a nota para tua vida Deu com vale Dropo no bar e bom mano Já não fota não quanto a nada Posso querer maga Te aconselho o homem em água me maga Ei! No cape Mochi la to music Fiquem preparados boy Porque 2023 Será nosso You know bitch Mas such